Só lembrando, não custa nada avisar vocês que essa reportagem foi feita antes da pandemia, por isso que o Bruno estava tranquilamente entrevistando pessoas na rua, tá? Para não ficar... é dúvida, não tem dúvida. Ontem o Carandiru faria quantos anos? 111 anos. Eu estive aí em 2004, vou fazer uma reportagem, em 2004, e já estavam se preparando para implodir o prédio. Mas são ruínas ainda, né? É o que restou. Depois disso eu não fui lá, não. É o que restou. Aí tem muita lenda, muita lenda, o pessoal disse que ouvi, grita, conversa, conversa. É igual, é difícil, Joelma e o Andraus. Eu fui atrás dos dois em São Paulo para fazer uma reportagem. O Andraus está de pé lá, bonitão. O Joelma mudou de nome, mudou de nome, ficou meio que meio assustado e tal. No Andraus, no Andraus eu estava conversando com um porteiro. Não ouço nada aqui não, eu trabalho aqui há tantos anos, não vejo grito, não vejo nada. Mas há quem ouça, há quem deve ser sensitivo, né? Agora, já no cemitério... Já no cemitério... pode tirar, porque agora o que eu estou falando não tem nada a ver com isso aí. Já no cemitério, se não me falta a memória, são as 11 almas. Pesquisei para mim, as 11 almas, que são pessoas que morreram durante o incêndio do incêndio Joelma e até hoje nunca foram identificadas. E lá no cemitério, aí o bicho pega. Sabe o que o pessoal diz? Que à noite é uma gritaria. Sabe, é uma gritaria e botou muito corveiro e vigilante para fugir. Vai correr de lá, não quis. Mas teve um que disse, já sei o que é, vou jogar água para ver se resolve. E quando jogou água, disse que acalmou. Então, essa lenda, se vocês puderem pesquisar para mim, vai me ajudar bastante. Oi? Eu acho que é 11 almas, eu não tenho certeza não. Oi? Esses 11 eram pessoas que moraram lá no prédio? É, 13 almas, desculpa, 13 almas. 13 almas. Que morreram no incêndio desse prédio, não foram identificadas e foram enterradas, sepultadas sem nenhum documento, sem nada, sem nenhuma identificação, como indigentes. E morreram no elevador, gente. Morreram no elevador. Estavam tentando fugir do fogo, por isso que você vê, eu acredito que você em todo prédio, em casa de incêndio, não usa elevador. Não usa elevador, né? E vamos fazer o seguinte, eu tenho uma ideia. Que tal a gente mandar o Brunoso de volta para São Paulo para fazer essa reportagem lá à noite, para ver se a gente ouve esses gritos? Não é não? Vamos fazer isso? Ô, Franz, Franz, vamos amarrar isso aí? Vamos fazer isso? Solta o Brunoso lá a partir de meia-noite, ele vai passar a madrugada lá esperando as almas gritarem. Não pode sair de jeito nenhum. Ei, missão dada é missão cumprida. Se não, está fora aqui da minha equipe. Posso botar o senhor na... Posso? Franz, conto com você. Eu apoio a Rede TV São Paulo. Aí, os meus queridos repórteres e jornalistas. Porque nós vamos atrás das treze almas. As treze almas. E aí, Brunoso... Não, vai dar o que falar. Veja o que eu estou dizendo. Vai dar o que falar. Pesquisem. Vão no Google. As treze almas de São Paulo. O coveiro que descobriu. O coveiro, o vigilante. Gritavam, gritavam. E muita gente pediu demissão. Aí, quando ele jogou água, diga mesmo. Esse mundo tem muito mistério. Ei, esse mundo tem muito mistério. Eu sou doido para lançar um quadro aqui na TV. Eu vou pedir a toda a equipe para contar somente histórias e lendas do Brasil. Sabe? E de noite, que é para deixar o homem com medo. Sabe? Para deixar o homem com medo. Tem muita história no Brasil. Sabe? Tem a história da menina. Que foi para a balada. E o cara se apaixonou. E na hora... Estava chovendo. Ele emprestou o casaco. Você já ouviu a história? Que ele emprestou o casaco para ela. E ela foi para casa. E ele descobriu no outro dia que ela tinha morrido. E o casaco estava lá no cemitério. Em cima da catacumba. Olha aí. Tem muita história bacana para contar. Até ou não tem? Tem. E o banho de noite. Ô, 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 ô. Querido Renato, coloca uma trilha daquela para menino ficar com medo. Vai. Uma alma. Uma porta que bate sozinha ao vento. Do nada. Uma criança aparece. Vai dar o que falar Vai dar o que falar Vai ser sensacional de noite Eu vou pedir Para deixar eu fazer esse quadro aqui Os meninos vão tudo dormir cagados Sabe por quê? Vai ser bom para a mãe Se você não dormir Eu boto para você para assistir a história do Siqueira Olha É pior do que a história do Lombau Qualquer coisa E eu gosto de ver o Minho tremendo Atenção Brasil O Franz, o diretor de jornalismo Da Rede TV Acabou de confirmar Brunoso, pode preparar as malas Que você vai cobrir O mistério das 13 almas Brunoso Missão dada e missão cumprida Microfone Sim senhor Se prepare É uma missão Você vai entrar lá por volta de 11 horas Você só me sai de manhã Mas você vai trazer qualquer coisa Qualquer captação de áudio Entrevistar coveiro Quem já morreu, quem está vivo Quem está querendo lá entrar Quem quer sair Você vai trazer essa reportagem especial Sim senhor Missão dada Missão cumprida Muito bem Oi pois não E é vídeo reportagem Sozinho tá Sozinho É parabéns Tchau 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 Tchau